Olha, gente, tem mudança agora pela manhã em uma importante rua de São José. Kelly Borges está ao vivo no local e traz as orientações para os motoristas. Está na Aleoberto Leal. Kelly, bem-vinda de volta. Obrigada, Lucas. Exatamente. Nós estamos aqui para mostrar o trabalho que está sendo realizado nesse momento. O secretário de Infraestrutura de São José esteve ontem aqui porque rompeu esse asfalto. Ele cedeu e aí eles vieram verificar a causa para ter provocado isso. Então, houve um problema na galeria pluvial. Segundo o secretário de Infraestrutura, o que eles constataram é que é uma tubulação de 20 metros. Ela é uma tubulação antiga e, portanto, ela acabou não suportando justamente porque é uma avenida central aqui de São José, muito usada por veículos de grandes portes, inclusive, ônibus passam por aqui todos os dias. A movimentação é muito intensa, então esse peso acabou fazendo com que essa tubulação não suportasse mais e ela acabou rompendo. Então, o trabalho está sendo realizado hoje para poder fazer esse conserto dessa galeria, só que isso tem provocado algumas mudanças no trânsito e transtornos também. O que a gente verifica aí nas imagens do Gustavo é o motorista, nesse início da manhã de sexta-feira, bastante agoniado porque foi surpreendido com parte da pista interditada para poder fazer essa manutenção. Esse trabalho vai ser realizado durante todo o dia e o que eles estão fazendo nesse momento é deixar essa pista, onde está acontecendo esse trabalho que vocês acompanham agora, completamente fechado. E, no outro sentido, os motoristas estão passando por ali, só que, de qualquer forma, está trazendo um congestionamento muito grande. A gente, inclusive, teve dificuldades também para chegar aqui porque essa fila está longe, viu? E o que me foi dito é o seguinte, que quem está, então, indo para o sentido bairro precisa dobrar ali a Virgilino Ferreira de Souza para ele acessar a rua de trás e conseguir, então, ir para o seu destino. A Guarda Municipal está ali nesse momento, inclusive, colocando sinalização para esse motorista ficar mais orientado do que ele precisa fazer. E, no período da tarde, o que me foi informado é que vai ser no sentido contrário. Então, essa pista que agora está fluindo, ela vai ficar interditada e o movimento passa a acontecer na pista do lado de cá. A previsão é que seja concluído esse trabalho hoje e amanhã, sábado, vai ser feita a pavimentação nova por aqui, mas aí, segundo o secretário, não precisa de interdição. Motorista estressado e precisa de ter paciência aqui, viu? Principalmente para acessar a BR-101. Nós estamos em uma via que é uma das principais que leva ao sentido Florianópolis, que dá acesso à BR-101. Então, esse motorista hoje vai precisar um pouco mais de cautela no trânsito. Eu volto com você aí no estúdio.